Kit de número 6, Regata Infantil Machão Design, tá? 4, 6 e 8, 100% algodão, todo com reforço na gola, assim, é todo, uma variedade muito boa de estampas, tá? É kit com 50 peças, olha só, tudo pronto a entrega, tudo embalagem individual, tá? Olha só. Lembrando a marca. Lembrando que a marca é design. Qual o tamanho? 4 a 8. Do 4 a 8. Isso. Só menino? Só menino.